A forma a irá é voltar, o raio que será a paz de Deus Este é o nosso país, esta é a nossa bandeira É por amor essa pátria Brasil, que a gente sempre virá É por amor essa pátria Brasil, que a gente sempre virá É por amor essa pátria Brasil, que a gente sempre virá Beleza! Viva! Quem está cansado de ter licença no caminho Quem acredita, dê as mãos e vão embora Pois quem tropeça no primeiro desatino É pouca força na construção dessa estrada Não adianta inventar outros caminhos Porque jamais não conseguimos convencer Capitalismo nunca foi de quem trabalha